Para encerrar a semana das crianças, o Juquinha Sorvetes trouxe para Venceslau uma variedade de brinquedos para a criançada. Pula-pula, piscina de bolinhas, tobogã, futebol inflável e pintura no rosto da criançada. Agora em novo endereço, o local oferece um espaço mais amplo para realizar eventos, além das delícias dos seus produtos. É uma data muito especial que hoje 70% dos nossos clientes hoje é a criançada. Então nada mais justo do que proporcionar esse dia para eles tão especial. Espero que eles curtam bastante e com certeza vai ter mais vezes também. Esse é outro grande diferencial nosso, todas as estações a gente está com taças novas, agora a gente entrou com as barcas de açaí. Então é muito legal, vale a pena experimentar e eu tenho certeza que todo mundo que experimentar vai gostar bastante. Saboreando as delícias do Juquinha Sorvetes, no fim do ano você estará concorrendo a uma moto zero quilômetro. Não perca esta oportunidade. É importante frisar essa promoção da moto que a partir de qualquer compra, mais dois reais, a pessoa vai ganhar o cupom para concorrer a uma moto no final do ano agora em dezembro. Então essa promoção é bem bacana, só vale para a rede Juquinha Sorvetes, então a chance é muito grande. Adriano deixa o convite para que todos venham conhecer e saborear as delícias do Juquinha Sorvetes. Lá a diversão é garantida. Nós temos os brinquedos dentro da loja que fica o ano todo, toda criança que vier pode brincar de graça, a gente não cobra para brincar nos brinquedos. Então pode trazer a meninada aí que tem bastante diversão no Juquinha Sorvetes. E aproveitando a ocasião fica o convite a toda criançada de Carmo do Rio Claro, a todos os adultos, os idosos, não só de Carmo do Rio Claro como toda a região também, que vem aí para Juquinha Sorvetes saborear com certeza os produtos da loja e também passar um dia bem agradável. Com certeza, esse é o objetivo do Juquinha Sorvetes, não é só vender sorvete, é trazer alegria para a criançada, trazer para eles divertirem, ter o que fazer. Que hoje eu fico percebendo que infelizmente a gente não tem muito aonde a criançada ir. Então o que a gente pode fazer, a gente vai fazer. Esse é um grande objetivo do Juquinha Sorvetes, é trazer cada dia mais, proporcionar alegria para a criançada. Juquinha Sorvetes agora em novo endereço, Venceslau Brás 58, centro de Carmo do Rio Claro. Lojas também em Conceição da Aparecida e Alterosa.